Cerveja Lenta News, um jornal moderno, dinâmico, inovador, com a missão de aproximar você do mundo cervejeiro. De segunda a sexta, pelo canal do Cerveja Lenta. Guzi Island lança cerveja IPA de baixa caloria. A Guzi Island apresenta a nova cerveja Loipa, com apenas 98 calorias, com 40 de Ibu. A novidade tem aroma frutado e cítrico, que remete a maracujá e casca de limão. Resultado do Dry Hope, feito com lúpulo citra, azaca e casmério. No paladar, o sabor do malte equilibra bem o amargor do lúpulo, fazendo com que seja uma opção muito fácil de beber. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Haroldo, do podcast Cerveja Lenta. Estou interrompendo esse maravilhoso jornal, moderno, dinâmico, inovador, para fazer um convite. Toda terça-feira, a partir das 20 horas, pelo canal do YouTube Cerveja Lenta, um maravilhoso podcast. Estão todos convidados. Beijo no coração, fui! A Loipa chega para brindar quem busca uma cerveja leve, porém sem perder o sabor. Estamos orgulhosos do resultado, que preserva as características de uma boa Ipa e traz uma nova possibilidade para as pessoas. Mais uma vez, nosso objetivo é ampliar o leque de possibilidades de quem ama cerveja e não abre mão de uma explosão de sabores. Conta Vanessa Nastari, Riddling Market, da Guzzi Island. A cerveja é envasada em garrafas long neck de 355 mililitros. Deixe para lá todas as suas preocupações. Esqueça o chefe, as dívidas, o trânsito. Vá a seu bar preferido e peça aquela cerveja. Isso mesmo, uma serva bem geladinha, daquelas que a garrafa fica parecendo que está suada. E aceite o conselho, aprecie com moderação e beba muito, mas muito devagar, curtindo a bebida, desfrutando desse momento maravilhoso. É isso que nós do Cerveja Lenta sugerimos.